Já que você pretende ficar aqui e não ir e estava difícil conseguir um visto de estudante ou um visto de trabalho e conseguiste um visto de turismo quando você chegar aqui você tem que fazer automaticamente uma Olá, olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Eu estou bem, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Eu vivo na Polônia e hoje vamos falar dos documentos necessários para dar entrada na carta de residência Na verdade eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas eu não sei se resumir exatamente Então é o seguinte, quando... Espera aí, o custo está caindo Acho que eu vou parar um pouquinho aqui, eu não sei se paro ali Porque acho que a luz está melhor ali Não sei Não, a luz não está nada melhor Assim Aqui pelo menos não filmar ninguém atrás E aí, como eu ia dizendo Vamos falar sobre como tratar a carta de residência aqui Primeiro, independentemente de como você veio Tipo, se viesse com o visto de turista Ou se viesse com o visto de estudante Ou se viesse com o visto de trabalho Independentemente, vamos falar desses três pontos Então, se você veio com o visto de estudante Esse aqui é o mais corriqueiro Se você veio com o visto de estudante Então, isso quer dizer que você já estava com planos Ou está com planos de se matricular em uma escola Então, antes do seu visto expirar Você tem que estar inscrito numa escola De preferência, uma universidade Tanto faz se é privada, se é coisa, se é pública Mas, falando aqui, as privadas são mais baratas Então, independentemente de qual universidade você vai estar inscrito Você vai possuir o documento que vai te possibilitar Tratar essa carta de residência Então, antes do seu visto expirar Agora, desde que começou o Covid Você já não pode simplesmente reunir os documentos E ir para lá Para poder dar entrada na sua carta de residência Antes era assim, era bem mais fácil Você só reunia dois documentos Ias para lá cedo Pegavas a tua ficha de entrada E entravas normalmente Mas agora você tem que marcar Então, tens que marcar De um jeito que O dia que vão te dar para você ir Levar os documentos Seja antes do teu visto expirar É assim Porque, senão, você vai estar ilegal Então, já que você veio com visto de estudante Estás matriculado numa universidade Quais são os documentos que você deve reunir Para poder ir para lá E dar entrada na sua carta Primeiro, você precisa Do documento da escola Da universidade, na verdade Precisa ir do documento da universidade Poder ir lá na universidade Pedir uma declaração Eles dão no mesmo dia Precisa dessa declaração da universidade Segundo, você precisa do passaporte Claro, o passaporte tem que estar ativo Não pode estar coisa já com prazo de validade Nos cambãos Tem que estar ativo O seu passaporte Precisa de quatro fotografias Vais precisar do seguro-saúde O seguro-saúde mais aconselhável É o público Que é o NFZ Então, não tem complicações com esse tipo de seguro Mas, caso você não tenha esse NFZ E talvez tenha algum problema para tratar Tem alguns sítios que você pode tratar E chegando lá, fala mesmo lá É para a carta de residência Porque, para a carta de residência Tem alguns parâmetros que tem que se cumprir Nesse coisa Nesse seguro-saúde Então, você tem que especificar Na entidade em que você vai tratar esse seguro Que vais precisar para a carta de residência Então, deixa eu encostar aqui Está passaporte aqui, pessoal Então, você tem que especificar isso Para te darem um documento Que realmente sirva Para você dar entrada na carta de residência Ah, depois Você tem que pagar um valor Que não sei quanto é que vai ser No momento que vocês vão chegar aqui Porque as coisas estão Cada dia estão a aumentar os preços Mas, por enquanto São R$340 para estudante E R$440 para trabalhadores Mas, esse aí Vou chegar depois Então, você precisa preparar Os R$340 que você vai pagar Para tratarem esse processo E, como você está como estudante Então, tem que mostrar um documento Que você tem, pelo menos Mensalmente Um valor mínimo Que aqui foi estabelecido A R$750 Alguma coisa assim R$700 e qualquer coisa Mas, se você tiver garantido Pelo menos uns mil Está mora bom E a todos os meses Você tem esse valor Que te possibilita Pagar a casa Fazer umas comprinhas De alimentação Pagar seguro Tipo, te permite Se sustentar aqui Então, são basicamente Esses os documentos Que você tem que preparar E levar para lá Antes do seu visto expirar Caso o seu visto já está Mesmo já a expirar E você escreveu Porque, primeiro Você tem que marcar Para levar esses documentos agora Eles é que escolhem A data que você vai levar Suponhamos que O seu visto expira Daqui a uns Três dias Ou quatro dias Isso é muito arriscado Não façam isso Pelo menos Quando faltar um mês Tentem marcar Uma audiência Para poder levar os documentos E tratar a carta de residência Mas vamos supor Que vocês esqueceram Que alguma coisa aconteceu Oh Jesus Vamos supor que alguma coisa aconteceu E restaram apenas Três, quatro dias Para você dar entrada Na sua carta de residência Mesmo que você marcar Não dará tempo De você levar os documentos E automaticamente ficar legal Aqui no país O que você tem que fazer Pegar todos esses documentos Enviar pelos correios E enviando pelos correios Automaticamente você tem que guardar Aquele recibo de que você enviou Os documentos Pelo correio Para o escritório de imigração Aí sim Você não está legal Mas também não está ilegal É uma coisa complicada Mas não está ilegal Porque Segundo a lei deles Você tem que dar Entrada dos documentos Lá no escritório de imigração Pelo menos No último dia Da sua estadia Legal no país Isso quer dizer Que você deu entrada Porque você enviou pelos correios E aquele dia Que você enviou pelos correios É que conta como tua entrada No escritório de imigração Esse foi o resumo Para os estudantes Agora Quem veio de turista Puta que pariu Agora Quem veio como turista Porque muita gente Às vezes pergunta Ah, e se eu pegar o visto de turista E ir para a Polônia Será que eu depois posso me legalizar E não sei o que Sim Deixa eu tirar essa porra Sim, olá Independentemente do visto Que você veio Você veio legal Então entraste pela porta da frente Não vieste legal Ok Supondo que você conseguiu O visto de turismo É basicamente um mês Dois meses Talvez no máximo Então você chega aqui Com o teu visto de turista O que é que você vai fazer? Já que você pretende Ficar aqui E não ir E estava difícil Conseguir um visto de estudante Ou um visto de trabalho E conseguiste um visto de turismo Quando você chegar aqui Você tem que fazer automaticamente Uma matrícula Numa universidade Não numa escola de língua Acho que tem apenas Uma escola de língua Que Pelo menos aqui em Cracóvia Não sei Acho que tem Em Cracóvia Em Cracóvia E em Cracóvia E em Cracóvia Pelo menos Uma escola de língua Que eu conheço É a Togueda Porque Algumas pessoas me disseram Que conseguiram fazer a matrícula Depois de De coisa De ter O visto de coisa De turismo Então isso quer dizer Que se com eles Funcionou Com vocês Também funciona Já Então Tens que fazer uma matrícula Numa universidade Se você fala inglês É bem melhor Tomara que você fale inglês Porque assim Você se matricula Numa universidade Automaticamente Então Você vai precisar Desse Documento Para você dar entrada Porque Vai ser muito difícil Você que veio Como estudar Como turista Vai ser muito difícil Você conseguir um emprego Porque aqui Agora Para darem um emprego Você precisa De um documento É um documento Que dão antes Da carta de residência E há Então Antes de darem A carta de residência Eles dão um documento E é esse documento Que as empresas Agora estão a pedir Então Está muito difícil Conseguir um emprego Sem aquele documento Sendo assim Vocês não vão ter Aquele documento Já que você Viu como turista A melhor opção É se matricular Numa universidade Se matricular Numa universidade Baratinha Não precisa ser Chacara Pode ser A mais barata De todas Procura A mais barata De todas E você se inscreve lá Depois Você pega Esse documento Da escola E todos Aqueles itens Que eu falei Para o visto De estudante Para quem conseguiu O visto De estudante Todos aqueles requisitos Que o pessoal Do visto De estudante Conseguiu É o que você Deve conseguir Também Para dar Entrada Na sua Carta De Residência Já aqueles Que vieram Com o visto De trabalho Isso quer dizer Que automaticamente Estão empregados Em uma empresa E essa empresa É que deu Esses documentos Para que você Consiga O visto De trabalho Estou falando Isso porque O meu irmão Conseguiu Um visto De trabalho E foi Exatamente Por causa Da empresa A empresa Enviou Todos os documentos E ele tratou O visto Lá em Angola Quando veio Para cá Veio com o visto De trabalho Infelizmente Com esse tipo De visto Só Ele vai poder Tratar os documentos A carta De residência Usando Os documentos Dessa mesma empresa Ou seja O pessoal Dessa mesma empresa É quem vai tratar A carta de residência Dele Só que tem um porém Quando Se tem Esse tipo De De Coisa De visto Isso quer dizer Que você está preso Nessa empresa Estando preso Nessa empresa Eles é que vão Tratar Esse teu documento A tua carta De residência Tratando A tua carta De residência Tratando A tua carta De residência O documento Que vem Antes Da carta De residência Que eu já falei Aqui nesse canal É o chamado De decísia O documento Que vem Antes Dessa carta A famosa Decísia Vem escrito O nome Dessa tal Empresa Que tratou O seu documento Ou seja A sua carta De residência O que quer dizer Que se você sair Daquela empresa Você não vai conseguir Outro emprego Em outra empresa Porque na sua decisão Está escrito Que você veio Aqui na Polônia Ou que você tratou Aquela carta De residência Usando A empresa Ou seja Porque você Trabalhou Naquela empresa Ou porque Foi aquela empresa Que te ajudou A chegar aqui E tal Então você não vai conseguir Trabalho Em outra empresa Para se desvincular Da empresa Tens que Fazer uma matrícula Também Em uma universidade Depois de fazer A tua matrícula Em uma universidade Pega os documentos E trata Como Uma pessoa Que veio aqui Com visto de estudante E o teu problema Vai ficar resolvido Porque você vai ter Uma decisão Cuja Vai estar escrito Que Você está aqui Como estudante Tem uma Aqueles artigos Que eles colocam aí Vão colocar aí Um artigo Que vai Basicamente dizer Que você está aqui Como estudante E tudo mais Tudo mais Isso quer dizer Que você vai ter Permissão de trabalhar Em todo o território Da Polônia Em qualquer empresa Que te aceite Então é assim Que você deve resolver O problema Da carta de residência Agora Eles aqui Têm uma lei Que Diz que se Todos os documentos Estiverem perfeitos Em perfeitas condições Entregaste tudo Na hora Na lei Depois que você entrega Tiras digitais Eles têm Três meses Para te darem A sua carta de residência Apenas três Ou seja Dois meses Depois Eles te dão A decisia E depois No terceiro mês Você recebe A sua Carta de residência E é geralmente Assim que funciona Se eles não pedirem Mais algum documento Adicional Então caso não Peçam Então está tudo Correto Em três meses O seu documento Sai Mas é isso Qualquer coisa Vocês escrevam Nos comentários Escrevam As vossas dúvidas Que eu Irei responder Em breve Então é isso Fiquem bem Agora tenho que ir Para a loja Tenho que comprar Umas cenas Parei mesmo Aqui só Para gravar Esse vídeo Enquanto Estava a rolar Uma ideia Por aqui Então Para não esquecer E talvez Eu não teria Tempo De gravar Quando voltasse Em casa Preferi gravar Já que Agora na rua Enquanto Eu vou Para a loja O meu Auto carro A passar Também não vou correr Vou esperar o próximo E é isso Fiquem bem Espero vocês No próximo vídeo Qualquer coisa Escrevam nos comentários Se tiverem Alguma ideia De vídeo Escrevam Também nos comentários E nos vemos Tchau, tchau